Enfim, vamo lá, donzela, que eu já to igual você, só o ódio pra soltar os inimigos. Então a gente vai seguindo pra que eu chegue em 3 turnos e que eu chegue em 2. É a mesma província, né? Aqui tem Marco, dos Homens de Xiang, mas vamos começar com renda que eu preciso de dinheiro. Ahn, meus outros carinhas, a gente termina de bater no Leonardo que atrasa, né? Agora acho que o alvo vai ser com o Zalming, que já tá com o Lubu de herói, que é um problema. Você não tem aliada, né? Só um monte de amiguinho. Tá em guerra com todo mundo além da muralha, então pegar sua caravana não seria um problemão. Mas se eu machucar meu exército, eu não vou ter força pra brigar com o Zalming. É melhor te focar onde é mais perigoso. O Zalming já tá full. Pra você a gente pode colocar um de cada desse, não tem problema. Se bem que eu preciso de um carinha desse aqui com você, hein? Pra curar a galera. E com o dinheiro que sobra, a gente... Deixa-me ver... Pra dar de 5.400. Minha construção de Revenant tá quase pronta, eu não lembro de dar pra fazer não. Aqui, dois turnos. Não vou guardar esses 1.500 aí, a gente não tem muito pra gastar não. Se a gente conseguir bater nos Zalming antes que ele fique forte demais, vai ser ótimo. Falando nele. E é claro que ele vai querer vim peitar a gente. Ok... Tem artilharia, tem foguetes. Tá bom. Só se eu usar essas florestas a meu favor aqui. Me esconder até o reforço chegar. Mas até a gente chegar lá junto com o reforço, aí o reforço morre. É, eu tô pensando no mato também. Só que esses caras vão morrer. Vamos ver. Vai querer caçar a gente que a gente não tá vendo a gente. Esse aqui vai explotar a gente. E aí a gente vai pra cima. Ó. Essas coisas a gente não pode montar. Vieram aqui de besta. Os mortais vão morrer! Sim, não! Os mortais vão morrer! Eu acho que você chega ali, jovem, senão... Para por ele não! Vai na cartilharia! Não, mas qualquer coisa vai se recuar e lutar em... O cenário melhor para a gente! Vai vantajoso! Eu não tenho marcha mesmo! O cenário melhor para a gente! O cenário melhor para a gente! O cenário melhor para a gente! Confia! O dragãozinho está bravinho! Por favor! O cenário melhor para a gente! O cenário melhor para a gente! O cenário melhor para a gente! A gente vai ver pelo menos que vai! Uma vez que eu vou... 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 Um monte de tempos. Um monte de tempos... De repente chega na refugua do reforço, então eu já morro. Isso é blasfeme! Nossa! Enfim, eu tenho que soltar o debuço. Agora ele está guardando para fazer isso daqui. Vou pegar minha bruxinha. E toma, monge. Que agora vai. Agora estou sentindo. Agora sim. Vamos lá! Vamos! Não! É uma olhada! Agora sim! Agora sim! Agora! Vamos lá! Começa a rezar aí as suas amigas. Começa a rezar aí as suas amigas! Não! 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 Eu vou perseguir, mas esses cara não vai deixar, eles vão morrer. Melhor atacar depois. Beleza! Voltou um dos mortos. Aí tá bom. Aqui a gente aproveita e pega agora. Reposição seria útil. O dinheiro também gostaria de servir, mas eu vou pegar a reposição. Aí, mais um totem. Tem dois totem nessa província agora. Essa que a gente gosta de jogar de vampiro. E tem um na cidade deles também, de Shen Yu. Ele vai receber uma surpresinha daqui a pouco. E outra aqui em porto de Shen Yu. Tem muito totem, velho. Essa vai ser a província do recrutamento. É, o Sauri atual, ele tá bem mais forte do que ele era antes. Eu tenho certeza que ele deve ter subido algumas posições no rank de Tyrion aí. Já que eles mudaram o surto psicótico. Eu acho que ele vai ter subido. Pior facção é Bretonha, né? Cara, cada facção tem suas forças. Não tem facção pior. Acho que esse nome tá muito grande. Não vai caber. Posso colocar Poço da Sadako, talvez. A Bretonha tem a melhor formação de vestida de Cavaleri do jogo, velho. Com aquela formação de lança deles que dá muito buff. É a vestida mais forte de Cavaleri do jogo. O Guerreiro de Hades também são muito bons. A maioria das facções tem uma Tyrion bem sólida. É a Skaver não, por isso que eu falei a maioria. Calma lá. Ming Clemente, nem com armas dimensionais de magos à disposição, o Dragão de Ferro foi capaz de evitar a derrota pelas mãos de um indivíduo superior. Derrotou os Daomingo, o Dragão de Ferro. A chance de encontrar 40 de magia é mais de 10% e a armadura é mais de 5% para o exército do Senhor. Estandarte da Navalha. Os adventos ou ordens que portam o Estandarte da Navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Possibilita o ataque dos despedaçadores e dano preferente da arma é mais de 8%. Tá, deixa eu pegar os nomes que vocês mandaram aí, que vocês mandaram muita coisa de cidade, né? Vamos ver o que eu tenho que nomear. Que vocês nos acompanham. Conto isso você... Pode colocar o chamado além. E aqui comigo... Vamos pegar essa aqui para soltar o nosso ódio, a bruxa mexe com... possui a Effgie canalizando a puro ódio em seus encantamentos, é isso que a gente gosta, é hora de virar o Dugai, aqui é o nome de cidade, tem duas, Shang Yang vai virar Necrópole de Jade, e Fushou, Fushou é lá na direita, que eu não peguei ainda, mas vou pegar esse turno, Tempo Li, Xiu, Onde está Fushou? Eu lembro se tu é visto, Xilong, Shang Yu, Tai Tzu, E não é onde está, Fushou Próximo turno eu libero o herói Revenant Ah é ali em cima, vou ter que lutar porque está dando uma vitória pica, vai ficar dificil Então quando eu pegar as Dugai ali em cima eu coloco Inclusive eu nomeei essa heroína aqui? Não né? Que nome temos? Sadako E agora a gente tem o portão para o submundo Ok, deixa eu ver como é que é isso, a gente vem tendo uma adeus comprado com uma capa normal aí, só para ver qual é A diferença é que esse aqui é uma fumaça verde e eles são vermelhos e esse aqui é uma fumaça preta e eles são pretos Tá certo Eu vou ser ousado nesse aqui, eu vou atacar por dois lados, mano Meu grupo de ataque número 1 Obviamente que eu preciso de um cara que cule Um cara que culei Esse é o meu grupo de ataque 1 Grupo de ataque 2 Ah, deixa eu ver a passiva deles, tem alguma coisa diferente Eu vi que ele não tem esse olhinho aqui De se curar Mas ele tem induzir o ataque cardíaco Que esse aqui ele tem, só que é nível 1 Só muda que o ataque cardíaco dele é nível 2 E esse negócio aqui também, na verdade É um debuff em área aí Forças número 2 Pronto, como sempre O culto da pestilência Bom, antes que eu brinquei isso Dez segundos para vir, imagina o tamanho da bronca Bem importante subir mão, gente Bem importante subir mão Uau! Ele criou uma cova na sombra do lugar. Pera aí, deixa eu ver que bicho é esse, mano. Uau! Que belezinha! Adorei! O que você faz, amigo? Ele drena ventos de magia pra mim. O que você faz, amigo? Corpstone e ferro. O que eu sou? Uma jornada inacessível. Se procurando animais. Ah, essa é a passiva normal dele, né, que é desvercisado. O resto é resistência. Ele é etérico e tem resistência física alta. Ah! 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 Não, não, não! Ah! Pô, eu futei pra caralho o bicho, mano. Acabou a batalha e o bicho não matou a toa ainda. Na última vez, mecanicista! Obliterate eles! O Sky e o Lyxon estão prontos! A imagem já machucou, mano. Muito suave. Pode ocupar. O pergaminho da proteção. O pergaminho da proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Elmo da Discord. Esse Elmo da Discord surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que destraem e perturba qualquer agressor. Elmo dura mais 10, habilidade de Elmo da Discord. Essa foto sempre vai ser sinistra pra mim. Então, eu vou ser todo poderoso. Aqui... Pô, não tá liberando nenhum brinquedinho novo pra gente, mano. A escuridão vem. A escuridão vem. Você está lá. Obliterate! O que eu tenho aqui? Tem que ter alguma coisa? Ok, temos um amaldiçoado de eu seguir aqui, mano Eu já dizia aquela famosa frase da série do Flash Seja lá quem você seja, eu vou usar você Junto com esses e essa galerinha aqui E o exército que eu perdi está de volta É óbvio que eu vou lutar, porque eu tenho que ver como é esse bichinho Porque eu quero perder o mínimo de tempo possível Eu não lembro se é o que eu estou com na memória aqui Dá dúvida de a gente ver Esse game está na minha lista, o que? Corpse Party? Eu assisti no YouTube nos primórdios da internet Quando eu assisti as séries no YouTube das pessoas Achava sinistra a história Eu sempre me perguntei se tinha anime dele, mas acho que não tem não Sabe quando eu for chegar antes da batalha acabar? Seja lá quem você seja, se procura por uma outra que acabou de encontrar É literalmente o Flash Dá um zoom no Lubu, por favor Pode deixar Sabe porque você pediu um carinho Sempre encontrá-lo Lubu? Aqui Assim, não é o Lubu, tá gente? Mas assim, dá pra ver que totalmente a inspiração é o Lubu Esse maluco aqui Ele é do mod Legendary Characters Ele é do mod Legendary Characters Porra, daria Frank de mal contra o casal Esse cara não aguenta não, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegamos já? Acabou de começar a batalha. Tem que ser daquela cura bacana. Não! Não! A tranquilidade está perdida para mim! Agora eu estou morto! Isso é possível! Eu quero sempre! Eu acho que vai atrapalhar algum monstro! Porque eu estou morto! Você está morto! Eu vou gastar! Eu vou estar morto! E a Jax Chegou gente, mais uma fonte de pesadelo pra vocês Ah, eu lembrei que bicho é esse Eu lembrei Essa cacetada aqui ó Essa coisa linda é uma espécie de carruagem voadora Que atira frascos de sei lá o que nos inimigos E aí E aí Basicamente é isso E aí 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 Quero soltar isso aqui pra eu ver como é que é O Senhor do Plague-Nord Sturman! Vamos ver como é meu ódio, se conduz com a realidade. Não entendi a magia. A coxeteou não deu pra ver direito. A putrid plan! Decay me envolve! So I go! I'm ready to bring death. Dá uma maldiçãzinha aí velho. Só um fuduzinho de leves. O que você quer dizer? O que você quer dizer? A gente vai desistir. O que você quer dizer? Pode ser. É, o Fleta Cardiaco matando até dragões aqui. Eita porra! Aí tem o mesmo problema, hein? Só que eu não queria liberar essa facção Eu realmente não queria liberar, mas enfim né Como que eu vou pegar sem fazer isso? Cara, fica de vassala por enquanto, eu perco no momento que você comprar essa cidade se eu fizer isso Que bosta, hein? Vai ficar com vassala aí, vai mano, sinceramente Eles vão servir Sim, e pegue para nós Depois eu dou um jeito de me liberar de você, eu não sei como Ele vai ter como liberar você duas vezes e só atacar você depois E aí E aí Uma viagem para a Skaven Blight? Poderia ser organizado. Sim, sim. E o que mais? Pode melhorar esse aqui para o level 2. Aqui vamos melhorar esse aqui para o level 2. Poço de corpos. Um composto podre é cavado na terra barrenta. Enxames de moscas e vermes se aglomeram conforme o cheiro podre atrai esses alimentos. Esses alimentadores de podridão. Tudo em um grande aglomerado. E esse aqui também. Acampamento de caça. Quando os camponeses se organizam, eles formam uma expedição que desbrava os boscos assombrados em busca de presas. Escolhido! Não é? O filho dos neve. Muito bem que a INH está lá na Lustria. Ela não vem aqui nem ferrando. A coisa também que eu vi é que a nova DLC não tem data ainda. Dos posts que eles colocaram lá na Steam, nenhum deles tem data. Pode ser, né? Ela tem que atravessar o mapa inteiro para atacar a gente. É bem possível. Se ela sobreviver à Lustria. Não. 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 Na verdade daqui 10 turnos eu tenho que quebrar a vassalagem, depois de 10 turnos de novo eu tenho que atacar eles Por que não sabemos essa facção de Skavens e LaNesh é uma homenagem para um youtuber Que é o youtuber do canal The Great Book Of Grudges Ele no caso é o Nathan, é o nome do cara que faz os vídeos no canal dele lá Ele é muito fã de Skaven e também é muito fã de Slaanesh Criaram um Sr. Skaven de Slaanesh chamado Ratan Que é uma homenagem ao Nathan, só que é Raytan Por causa de Rata Cadê meu Revenant? Caminhante? Acho que Caminhante é justo para um Revenant Pica Curti Curti demais Temos nome para o Revenant Infelizmente esse mod não da para escolher as variantes Para ver todos que tem Então a gente tem que conviver com as que saem Mas não sei qual é o nome, mas enfim Leandro Rassu Achei o Rassun, mas ele está Rassu aqui Vou deixar esse Revenant com ela e eu tiro a Maga depois Eu servei apenas as variantes Não sabia que tinha um full stack ai Eu servei apenas as variantes 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 Lembro do Zang nas passagens de turno falando das histórias dos senhores Bons tempos É, é um tempo do caralho esse dai É, é um tempo do caralho esse dai Em live não fica legal fazer isso Dinheiros Eu tenho um pouco para equipar, mas eu tentei fazer isso em live, não ficou legal A passagem de turno é rápida Pois é, e a passagem de turno é rápida A passagem de turno é rápida A autoridade natural Graças aos deuses que é rápida, que antes era um inferno O que é esse quintal é? Especialistas dos Reinos dos Atrangeiros coletados nesse Gambo Leste podem ser negociados aqui O que é que é aliado? É, é filha de Samurai Zika Nossa Aquela província que tá com um monte de Tóteis que eu to pegando agora Ela tá muito boa pra recrutar Só que aqueles Skaving Com a liberação de facção bugada Me quebrou Por 1.200 participado da galera com essa galera aqui? Não vai rolar, eu vou terminar de bater no outro cara primeiro. Mas tem bastante território pra pegar aqui nessas ilhas. Antes da gente tentar se aventurar em outro lugar. Eu vou falar em Lápide Boa, velho. Tava assuntos no jornal aqui na hora que eu tava jantando, passando umas coisas sobre cemitério, né? O preço que a galera tá cobrando pra fazer uns procedimentos de cemitério. Mano, tem gente que enfiar a faca, velho. Só porque a família tá lá vulnerável, num momento complicado, os caras enfiam a faca e foda-se. O ser humano é um lixo, velho. Cara, encara o Revitamente Morto-Vivo como você procurando o cadáver pra reanimar, sei lá, velho. Ó, o Ogro pegou a coroa do negócio. Slido na vida. O bacanado é um do espaço. Pequeno cemitério. O な � chemotherapy. Elas não quis me atacar mesmo velho. Para tocar um dragão é um brilhante. Cerca aqui Vamos lá Ih, não posso fazer lotar Quinte estrelas Cara, mas você tem um bicho que a ver Cerca, não tem outro cara Eu toquei com errado Agora sim Palha minha Ok, vamos mostrar essa belezinha aqui para vocês Com esse mapa aqui, dá para sonhar que um dia teremos bastião, talvez Porto de Hanyu, para surpresa de ninguém, é um porto, óbvio Começa aqui, nessa bagacinha aqui Você pode vir até aqui, subir até aqui Dá para entregar aqui? Dá para entregar aqui Mas vamos continuar subindo, dá para subir aqui Dá para subir aqui Aí só mais um pouquinho aqui Aí daqui, só mais um pouquinho para cá E aí daqui, acho que estamos no topo, não tem mais para onde ir Se eu estiver correto Não, tem outro ponto que eu não estou vendo Lá embaixo, aqui? Aqui, aqui é o ponto final Esse daqui Olha o tanto de lugar que você pode ficar atirando o seu inimigo até ele subir aqui, velho E pô, olha o tamanho aqui, né? Se a gente comparasse assim, ah, se fosse o mapa do bastião, por exemplo Olha a altura que eu estou em relação ao meu exército Então o mapa do bastião é totalmente impossível Você parar para pensar E aí você faz assim, com camadas Você vai subindo, dando a volta, não sei o que Só que a todo momento você vai estar tomando tiro A ideia é essa Sonhar mais um sonho impossível Sonhar mais um sonho impossível O mapa do bastião é triste o jogo Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Venha Que brincadeira Que cinza Que brincadeira Inclusive ter de estrutura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O necromancer! Esse aqui é bizarro, bizarro. Mas se ela dar uma balanceada nesse dano por segundo que a facção causa, fica bom. As ideias são muito boas, mas é muito forte. Espero que ela responda o feedback que eu dei lá. Qual magia é essa daqui? É um dash pra frente, causa um efeito de loucura. Eu acho que ele gosta de ser psicótico. Passou um pouco da minha vida quando eu uso. É isso. Aqui a gente vai explorar a Copa Agra, preciso desse dinheiro. Veja ali. Não vou passar por cima, louco. Veja ali. Mortália da meia-noite. Contrário das profundezas do castelo de Drakenfels, a aura soturna que emana da mortália da noite é tão forte que se manifesta fisicamente na forma de armadura. Armadura mais 3, defesa do corpo a corpo mais 10. Pode colocar aterramento. E você, evasão. E você, evasão. Parece que o cara ia atacar por uma cidade nossa, porque ele está sem cidade, né? Lá ele tem uma ainda. Lá ele tem uma ainda. Antes de eu gastar esse dinheiro aí, Vamos fazer o templo do mal aqui. Embora seja um lugar de adoração e sagrado, esse templo sagrado uma vez se tornou vítima da podridão e corrupção. Renda gerada a mais 600 e aumenta as penalidades de alcance para inimigo na província. Corrupção vampirica na província local. E a ideia do inimigo vai para menos 4 na província local. Além de aumentar a renda 300 que é muito bom. O que? O mi... Doaco. O dragon blooded. O dragon blooded, mas aparentemente a Yin ta bem viva na lustre ainda. O�io 손 Thisiles.. Não se come. O exército de herói vai encher o saco, velho. O exército de herói vai encher o saco, velho. Mas não sei se é tão difícil o começo dela, se você não estiver jogando com ela. Até a esposa do Loki tá aqui mesmo. Sei lá se é a esposa. Tem mesmo sobrenome, Felheart. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bagunça matar sem minha olhada. Todo mundo em cima dele. Cara, dependendo do conteúdo que você quiser para satisfacções, a gente já tem tanto por mod. O Bretoni tem senhor Bretonino até Slanesh agora. Não quero, obrigado. Ainda não sei de satisfacção. Gosto muito do conceito de Bretonino e Vampiro. As facções híbridas, no geral, são muito divertidas de jogar. Essas misturas é bem comum. Tipo, anões do caos, Bretonino e Vampiro. O que mais? Elfos da Floresta de Khorne, que tinha no Warhammer 2. Não tem mais aqui, infelizmente. Quem destruiu? Zumbis e piratas, também muito bom. Não vou tirar os morceguinhos não, velho. Essa fotinha aqui também é sinistra, tá? O que mais? O que mais? Não tem mais onde? Ação! Ação! Ele não. Ele não. Ele não. O que mais? Ação! Esse aqui pega em província adjacente? Ainda? Pega, poderia jogar corrupção nas montanhas aqui do Bokkarra, vai encher o saco deles. Braseiro do Fogo Infernal, muitas vezes visto sobre carreta de cadáveres, Braseiro do Fogo Infernal contém uma chama que prolifera uma epidemia horrenda. Aqui, vai faltar dinheiro, então vou ter que fazer o senhor primeiro. 2.000 de pilhagem. Não pretendo pilhar, mas enfim, é bom saber quanto eu ganharia, só pra eu ficar triste. 2.000% 3.000% Desenvolvimento sangue, saluz tivim, 4.000% Prontos para a Borda! É muito sinistro Tô gostando que ela é tipo uma marionete, né? Faz sentido Já marquei uma comédia ali Mas é isso mesmo, o cara começa a correr esses ataques cardíacos aqui Machuca muito E o dano nem precisa ser tão alto Não vai destruir essa torre a tempo nem pra ele Não vai destruir essa torre a tempo A gente não vai destruir essa torre a tempo O Emperor, que é o que você quer dizer? O Emperor, expecó glória! oitocentos oitocentos na sigua oitocentos os cracked oitocentos oitocentos oso 2 2 Acabou-se por 2, 0 por segundo... Estou dando no inimigo para ganhar magia, provisto. Cuidado. Mais um bicho aí. O que é isso? . 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 Destrói! Mataram o meu demônio! Estou dormindo no porto, literalmente. Dutaram para matar ele. Depois eu não vou dormir mesmo, porque ele está foda. Mas amanhã é novo dia. Vamos. 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 Contestas do Pinto! O que é isso? pode tentar tomar dano de alguma coisa, mas suga ai desses caras pode se ocupar aqui a brigada perdida dos um grupo de engenheiros mandaram para reconstruir o portão da cobra depois que ele foi quebrado em uma invasão anterior mas depois da explosão de peridimensional os corpos foram perdidos nas ruínas agora estou em um santuário amaldiçoado de montaria agora vou botar esse daqui vou deixar esse de dinheiro mesmo aqui não tem mais nada tem que ver esse daqui agora avatar do pecado profano o nome dessa montaria já é maravilhoso o que acontece aqui medo ancião o conto da dama da donzela da lotus negra é talvez tão velho quanto o sentimento das terracotas que cerca a paisagem de catai e é uma história cultivada pelo medo suficiente para os locais se formarem tradições em volta dessa lenda conto que ele é mais 5 na província local conto que ele é mais 4 em províncias adjacentes liderança mais 4 contra a catai para todos os exércitos da facção se esse aqui tivesse pego antes ia ser bom adoradores da morte adoradores da morte a donzela negra de nong shang realizou o crescimento de um culto para espalhar sua aura de morte através de catai apesar da sua falta de senciência e conhecimento da sua existência atributo frenesi e inabalável para os chanters e chanters de lanterna pode colocar aqui tudo isso morre não sobeu dinheiro para nada não sobeu dinheiro para nada não sobeu dinheiro para nada só para confirmar não tem mais nada dela aqui né ela está encantada hein ela está encantada hein fogo e metal fogo e metal fogo e metal fogo e metal até hoje acordando o mod eu consegui jogar um áudio chinês em catai e deixar o resto normal qual é o se é ou 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 O que é pior que essa madrugada, eu acordei duas da manhã, não sei se tem ideia, eu estava dormindo bonitamente, eu acordei duas da manhã com o alarme aqui do carro do meu pai disparando loucamente, foi puta que pariu, alguém voltou de casa, já acordei em choque já, demorei para voltar a dormir, acho que foi isso que me quebrou hoje, acabou que não era nada, felizmente, estava chovendo tão forte de madrugada que ativou o alarme do carro dele, não era nada ainda, de boa É meio que o que está acontecendo comigo agora mano, estou com essa hora de dormir meia noite, bateu meia noite e começa a morrer, quando eu sentei o que fazer live, eu falei, não, hoje vai dar de boa, dá para segurar até uma, duas horas da manhã aí, aí bateu meia noite, mas eu estou como se eu estivesse, sei lá mano, lutando para ficar acordado, sabe? É foda, mas a correria de semana é complicada, né? Até peço desculpas aí pela, se parece que eu estou desanimado, mas é que eu não estou desanimado não, estou só cansado, o cara queria muito jogar, muito essa campanha, porque eu estou me divertindo, mas, enfim. Cuidindo umas piratinhas, e daí soa aqui então. E aí, olha só aqui então. C tá Пр éléments? Legenda por Sônia Ruberti